Pra todas as mina firmeza, pra todos os vagabestes, vai começar mais uma Batalha na Leste. É isso mesmo. Batalha na Leste, o bagulho é a trincheira, não sobrevive quem manda ser da teira. Batalha na Leste, o bagulho é a trincheira, não sobrevive quem manda ser da teira. Salve família, eu agradeço de tudo até por estar aqui. Você tá ligado sempre, dando os abraços e mantendo aqui o meu free. Hoje eu saí lá de Pirituba, pra poder fechar contato, você tá ligado? Tudo é café que você inventa, todo mundo tá jogando até aqui. Porque eu fui teu pinhão e hoje eu fecho os argumentos. Muito obrigado por estar aqui hoje, vocês sabem, nós até é uma luta. Com certeza cê sabe que tem Batalha do Rodanel, eu sou de Pirituba. Muito obrigado, tá ligado, com certeza, beat do Borges e eu não tô sozinho na City. Salve pingão, você tá ligado, eu tenho um ensaio mais do beat. Com certeza eu agradeço por estar aqui hoje e vocês sabem da minha verdade. Eu fecho com os meus versos e sempre falo da realidade. Minha mãe tá lá em casa, vocês tá ligado que nós não fechamos a xerox? Eu agradeço a Deus, é uma tarde, é um big e até no som do Rap Box. Eu não sei o que não faço pra você, tá ligado? Meu tudo, é que eu vou tá chegando com certeza no procedimento. Eu tô jogando no pulmão, então cê tá ligado que é nesse pulmão? Eu fecho o argumento, eu tô inspirando para tudo, tá ligado? Que agora vocês sabem que eu nunca tô de frente. Qualquer coisa me dá um nível em que eu matou de colas bateria. Agora vocês sabem tudo, olha o skate. Eu não tô nem a parada, não tô ligando pra nada. Vocês não até ligado que eu fecho nessa parada. Eu agradeço por estar aqui e não ter me matado. Porque 2018 foi foda, mas agora eu relembro os antepassados. Eu tô jogando todo mundo com a caneta e todo mundo tá mexendo aquela regra. Mas você tá ligado que a gente não se entrega? Por isso que nós nunca fechamos as pernas pra tudo que vem fechando com certeza. Você tá ligado que eu fecho o contato? É porque todo mundo quer abrir a broida, mas das antigas só fechar o vidro nos carros. Batalha da leste, o bagulho é a trincheira. Só sobrevive quem manda a verdadeira. Batalha da leste, o bagulho é a trincheira. E o que? Só sobrevive quem manda a verdadeira.